Olá pessoal, oi Ju, tudo bem com vocês? Hoje o Orquidário Orquideomania vai falar um pouco mais sobre as orquídeas. Nós vamos dividi-las em quatro grupos, levando em consideração o hábito vegetativo, isso é, o local onde elas se desenvolvem. Como eu sempre falo nas nossas lives, nas nossas aulas, vamos começar pelas epífitas, que são as mais comuns. Eu falo muito isso sobre as epífitas porque a gente tem acesso a essas plantas, é a maioria, tá? Então, por exemplo, Falenops, Oncidium, Vandas, Catleias, todas essas são epífitas, Dendróbios, Oncidiums. Trouxe aqui essa bela Falenops, que é uma epífita, temos aqui essa lindíssima toceira, que é uma epífita, e uma característica da epífita é que tem essas raízes encobertas por essa esponjinha branca chamada velame. Essa é uma característica da epífita. Também tem as folhas um pouquinho mais firmes, mais gordinhas, elas estão na natureza agarradas em árvores, nos troncos das árvores. Então, são raízes que exigem mais contato com o ar, que estejam livres, arejadas, tá? Então, não esqueçam disso. Vai levar uma orquídea epífita para dentro de casa no vaso? Pode? Pode, desde que você ofereça bastante drenagem nesse vaso, para que as raízes fiquem livres e arejadas. Então, as epífitas são as mais comuns, tá? Depois, nós temos as terrestres, que vocês adoram, né? Sim, vídeo, por um exemplo, trouxe aqui para vocês o Malodized Color, que vale só pela beleza das suas folhas. Essas são terrestres, mas isso não significa que elas nascem lá da Terra. Na verdade, na natureza, elas estão ali naquela misturinha do bem, naquele substrato rico em matéria orgânica, rico em nutrientes. É ali que eles se desenvolvem, geralmente estão nas florestas, então ela recebe um pouco mais de luminosidade e um pouco mais de umidade. Só tomem cuidado que umidade demais apodrece as orquídeas, apodrece as raízes, ok? Então, regas sempre moderadas, umidade, um pouquinho mais no substrato e um pouquinho mais no ambiente. Depois, nós temos as terrestres, a lélia, a tolumínia. Trouxe uma lélia para vocês. Geralmente, as terrestres têm o porte um pouco menor, elas estão muito resistentes a vento, ao sol, tá? E também a rega, ela tolera um tempo mais sem rega, tá bom? São as mais resistentes que nós temos são as terrestres. Aqui, eu trouxe a lélia e a tolumínia para vocês. Vejam que o porte é pequeno. Aí, nós temos um quarto grupo, que é a saprófita. Sim, ela só tem uma orquídea dentro desse grupo, então nós não vamos falar dessa planta que não é comum, tá certo? Então, nós abordamos os três principais, epífita, terrestre e rupícola, de acesso de todos nós. Então, essas informações são muito importantes. Com a característica de cada uma, dá para vocês acertarem na forma de cultivo. Vão acompanhando as dicas do Orquidário e Orquideomania, que tudo vai dar certo. Essa é a dica de hoje, desse sábado maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem acompanhar ainda mais o nosso trabalho, sigam os nossos canais. Youtube, Instagram e Face de Orquideomania. Quer comprar alguma coisa bem legal, como substrato, orquídea, vasos? www.orquideomania.com.br Muito obrigada e até o próximo programa da Ju. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!